É o Centro de Informação Turística de Lima Duarte. Vamos lá ver qual é a deles. Que informação que eles vão dar para nós. Aqui é a Lima Duarte. Pequeninha cidade de Lima Duarte. Aqui, ó. Centro de Informação. Lógico. Centro de Informação Turística de Lima Duarte no Brasil. Vamos descobrir... O Corro é que é? Sancho de Informação Turística De Lima Duarte Quem vai para 24 O que que é isso? Legal Pode levar isso aqui? Pode sim Mapa Turístico Gostei Mapa Turístico 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 vídeo e eu coloco os detalhes sobre a informação de Lima Duarte mas em suma é isso aí, a Conceição de Pitipoca é o distrito de Lima Duarte, é a parte mais visitada por causa do parque estadual de Conceição de Pitipoca e aqui é a cidade, a sede Lima Duarte, que é a sede da cidade, é que é uma cidadezinha bonitinha, interior, de Juiz de Fora até aqui são 28 quilômetros, 28 quilômetros na estrada de Juiz de Fora até aqui Quantos? 28, 28 quilômetros na MG 367 ou 267, 267, acho que é 267 Emporio Dom de Minas, Emporio Dom de Minas Eu acho que eu vou mudar o meu, não sei se a gente muda pra Juiz de Fora ou em vez de ir pra Santa Bárbara, o que você acha? Pra Monte Verde, o que você acha? Quero uma rota boa, qual que é melhor, pra Juiz de Fora? É, a Juiz de Fora é que a gente veio, né, veio, né, o bom é a gente passar lá que a gente passarinha aí, conservatória, o que você acha? É, pode ser Filmaria ali a Serra da Beleza torrada, esturricada, eu acho que a entrada pra Igreja Matriz é aqui, pra Cine, eu passei por ela, a Igreja Matriz, Santa Bárbara de Lima Duarte, que é o centro, restaurante, você acha, pega almoço agora ou não, né? Almoço já, eu tô cheia Não, não, não necessariamente já Pra gente almoçar, né Olha a Igreja Matriz Onde que tá? Não calha não A gente tá aqui, ó Aqui é só um cemitério Então a Igreja ali, ó Ó o cemitério Só gravar esse pedacinho aqui, gente Depois nós seguimos o nosso caminho Não vou passar carro, não Vire à esquerda, certinho Em seguida, você faz assim Vire à esquerda, certinho Quer salhar? Ali na sombra Não vou parar, não Ah, não vou parar, não? Só vou passar Em seguida, você faz assim Vire à direita, certinho Centro Pastoral, João Paulo II Tá vendo? A gente não veio visitar Então não tem muito Só vou mostrar pra vocês Como é que é aqui o Em 200 metros Pessoal A Igreja Matriz Vire à direita, certinho Em seguida, você faz assim Vire à direita, certinho Vire à direita, certinho Tem uma serra lá, pão bonita, ó Então Uma descidinha aqui, hein E aqui a igreja Cadê a igreja? Ai, não foi Ah, uma pracinha Tinha a praça da igreja Aqui tem o O calçamento Vire à direita, certinho Em seguida, você faz assim O pessoal anda, né? Como que chama? Chico, via? Não Pode ir Pode ir Onde é a calçada, Fabio? Acho de pedestre Pedestre Não Rua de pedestre Então é isso, gente Mais uma cidade Na nossa Na nosso roteiro Vou parar aqui na soma Ver se eu mudo essa Essa narradora aqui, ó Aqui é ponto de ônibus, Carlos Pode parar aqui ou não Não, você para aqui Vem um ônibus Aqui é um ferrado Opa, só para Mudar essa narradora Olha o áudio dele aí Que eu vou clavar aqui Oi, Délia Bom dia Como é que vocês estão, minha filha? Fala pra mim Como vocês estão Se não está aí a viagem Está com a flecha Para andar devagar Correr para mim O que chega é essa, minha Tá bom, minha filha? O que eu vou abençoar A viagem de vocês Tá bom? Tá Tchau Pela ocupação do papai Falou, Hélio Pode deixar que eu vou devagar Estamos saindo de Lima Duarte E pegando para Bom Jardim, né? Vamos pegar 267 Sentido Bom Jardim Santa Rita de Acutinda É isso aí, gente Vamos lá Dá para ir, não? Dá o carro na frente Oi, pai Nós estamos saindo Pegando estrada agora, tá? Não tem a previsão de chegada ainda Três horas Isso, vamos chegar depois das três Tá bom? Vamos pegar a estrada agora Peraí que o pão canela dele Já está garantido É, o seu pão canela está guardado aqui no carro, hein? Vou deixar o Carlos comer não Pode deixar Beijos, pai Tchau, mãe Então essa é aqui, ó Estamos saindo do centro de Lima Duarte Acho que a gente foi fazer uma gravação para vocês ali Colocar no canal também E... Agora nós estamos pegando A estrada BR 267 Com sentido a... Bom Jardim Santa Rita de Acutinda E depois Valença Alô, gente Aquele abraço E vamos ver viajar com a gente Que vai ser legal, hein? Essa BR 267 Nós já pegamos Vindo lá de Três Corações Até... Até... Bom Jardim Já filmamos Bom Jardim Mas... Esse pedaço aqui De Juiz de Fora Até... Bom Jardim A gente nunca filmou a BR 267 Então vai ser novidade Só um pedacinho pequenininho Quando a gente chegar lá em Bom Jardim A gente para de gravar Como já tem vídeo Aqui De Bom Jardim de Minas Não convém a gente ficar Replicando o vídeo, né? Vai assistir Eu vou deixar aqui no card A playlist que está A Bom Jardim de Minas É a playlist de Minas mesmo Tá? Essa aqui é a playlist Em Beach Boca Então comenta aí Se vocês moram em Bom Jardim de Minas Ou Santa Rita de Acutinda Aquele abraço para vocês Aquele abraço mineiro Cordial Então curte a viagem A estrada aí Vem viajar com a gente Em 200 metros Virem à esquerda E então Virem à esquerda Primeiro não falou certinho, né? É Esse carinha primeiro não ficou falando certinho Certinho Que é o centro de visitantes Logo à esquerda Aqui Que nós já filmamos também Virem à esquerda E então Virem à direita Virem à direita Em 400 metros Virem à esquerda E então Virem à direita Em 200 metros Virem à esquerda E então Virem à direita Esse negócio não para, rapaz O que é? Esse negocinho aqui Ele já está com defeito Virem à direita Vou deixar o meu aqui no esquema Qualquer coisa Dá para gravar, né? Até Pão de verde Aqui tem muita coisa Só estrada Só se tiver alguma coisa interessante, né? Pode ficar à vontade Para o seu Não tem nada para fazer com isso Não deixe ele guardado Vou até ele para recarregando Está preso no cinto Ai, 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 ai Ai, que tudo ardendo Parece que eu fui para a praia Rapaz Tem que parar com essa preguiça, né? Preguiça de passar Para o seu celular Agora eu estou pedindo aqui Agora eu estou pedindo aqui Como anda, vai trabalhar hoje? Que é há duas Duas horas Duas horas Carrega um pouquinho o seu Que depois eu carrego o meu Vamos Meu Eu estou com 60 Eu estou com 60 Eu estou com 60 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a Cachoeira Arco-íris. Quer ir lá? Não, isso é a distância. Isso está de chão, né? É, está de chão também, tem isso. Tem um lugar aqui que eu tinha vontade de parar na beira da rodovia, beira não. Chama Passa Quatro. Passa Quatro. Vamos falar? Já. Posso descer lá para filmar depois. Depois de Bom Jardim. Talvez dá até para almoçar lá. Vamos lá. Uma água. Também vou precisar de água. Dá água para o Miguel. Ele não está tomando água. Olha, ele está congelado. Água, Miguel. Vamos lá. 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 Chegar em casa mais cedo Ai, 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 ai Ai, 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 ai Éi, ai, 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 ai E ai Eu vou gritar Vamos achar você da grossa gratuita aqui olhando o tin esta ancora E 168 Tá boa, não tá? É Tô mantendo aqui 80, 83 Passo de 80 Aí pisca vermelha Aí tá vermelho, eu não sei porquê Aqui não tá vermelho, não Aqui tá dizendo que é 60 É, atualmente é Antigo esse É É É a época do Fusca, quem vai rodar 60 numa rodovia dessa? É É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.